Oi meninas, tudo bom? Oi Felipe, tudo bem? Bom, eu sou editor de um jornal chamado Joca, que é o Jornal da Criança e do Adolescente, ele é distribuído em escolas do Brasil inteiro e também para assinantes individuais, então são crianças e adolescentes, temos muitos fãs de vocês entre os assinantes e os leitores do Joca, então queria que primeiro vocês mandassem um oi, um recado, um abraço para os leitores do Joca que são fãs de vocês que estão vendo essa entrevista agora. Fala galera do Joca, tudo bem? Oi galera do Joca, um beijo para vocês, obrigada pelo carinho. Ah, isso aí. Bom, eu estou muito animado para essa série, eu tenho uma irmã mais nova que ela cresceu assistindo séries como Hannah Montana, vendo filmes com High School Musical e eu acho que está bem parecido com o que vocês estão fazendo agora e eu quero saber primeiro sobre as personagens de vocês, qual é as diferenças, as semelhanças que as personagens de vocês têm com vocês na vida real? As nossas personagens foram muito inspiradas na gente mesmo, sabe? Eles realmente estudaram, observaram a gente para construir as nossas personagens, então é como se eles tivessem pegado as nossas características mais marcantes ou mais caricatas e tivessem exagerado elas para realmente construir personagens. Falando da Bia, né, que é a minha personagem, eu acho que a característica mais parecida que eu tenho com ela é que ela é super organizada, metódica, focada, quando ela tem que fazer alguma coisa ela fica cega, não olha para mais nada, só foca naquilo. E eu sou muito assim na vida real também, até talvez o mesmo tanto que ela, nem foi exagerada, sei, mas ela é uma pessoa que arruma muita confusão, sabe? Briga com todo mundo, que é meio estressadinha, assim, passa do ponto. Eu não sou muito assim na vida real, mas é basicamente isso. Eu acho que é um ponto em comum que eu tenho com a minha personagem, é essa característica dela de querer fazer meio que tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? E também essa característica que ela vai ter depois, lá para o final da série, de quando ela realmente tem interesse ou tem, realmente gosta de algo ou tem um objetivo, ela vai fundo nesse objetivo e vai atrás e, enfim, ela chega a descobertas e coisas muito legais. Acho que isso a gente tem em comum, assim, mas eu acho que, sei lá, uma diferença que a gente tem é que a minha personagem, às vezes, ela é... Pelo contrário da Bia, ela, às vezes, evita conflito, assim, sabe? Às vezes, ela tem um pouco de medo, ela é meio gado, às vezes, entendeu? E eu já fui assim, mas hoje em dia eu não sou mais. Hoje em dia, pelo contrário, assim, eu sou bem de realmente expressar a minha opinião e o que me incomoda nas coisas. É verdade. Às vezes, ela fica meio em cima do muro, assim, com algumas coisas. É verdade. Bom, o que eu tenho em comum com ela é o nome, primeiro. Mas, realmente, isso que a Bia falou, que eles colocaram uma lupa, assim, em cima de algumas características nossas e criaram personagens, né? Porque nós, da vida real, não somos personagens, as pessoas não são personagens, né? A gente é multifacetado, assim, e para um personagem, dentro de uma história, ele cumprir alguma função, é preciso se abdicar de algumas outras características, certo? E ainda mais série de comédia, adolescente, enfim. Mas a minha personagem, uma coisa que ela é muito parecida comigo, é que ela tem muita dificuldade na escola, assim, eu tinha muita dificuldade na minha época da escola, por não conseguir prestar atenção nas coisas, então, ela já teve um problema numa escola passada, e aí ela não consegue gostar e fazer as outras matérias que não sejam a música, sabe? Então, se não for a música, ela não consegue prestar atenção, não faz direito. E ela é meio boca solta, assim, fala algumas coisas na impulsividade, eu tenho muito isso também, essa impulsividade, de às vezes falar o que está pensando, e de repente, às vezes, ela acaba magoando alguém, alguma coisa assim, e ela tem esse negócio de tentar resolver os problemas da forma mais fácil possível. Eu sempre faço isso, tipo, eu sempre tento buscar qual que é a maneira mais rápida, como que eu consigo aliviar esse peso, só que ela faz uma maneira meio que se aproveitando um pouco de algumas outras pessoas, ela tem uma malandragem, assim, meio Alex Russo, sabe? E aí, isso é um pouquinho diferente, assim, quando eu entro nesse lugar da malandragem que ela tem, e ela é preguiçosa, a personagem da Julia, ela é uma personagem que ela prefere não fazer. Se falarem pra ela, ah, você quer fazer? Ela fala assim, ah, se puder escolher, eu prefiro não fazer algumas coisas. Eu já me considero, né, eu já fui chamada de preguiçosa, porque eu tenho déficit de atenção, e a minha personagem também, então, a gente tem isso em comum, mas, às vezes, ela está passando por esse processo também, a Julia, não sei. Mas, hoje em dia, eu, quando eu gosto de alguma coisa, eu foco muito, assim, eu gosto de me determinar com algumas coisas. Às vezes, eu tenho dificuldade de realizar, mas não é falta de vontade. Então. Bia, você compôs muitas das músicas que estão nessa série, certo? Sim. Qual é a diferença entre compor pros palcos e compor uma música que você sabe que está dentro de uma história, que está dentro de uma série? Nossa, muito legal essa pergunta. Geralmente, as músicas que a gente escreve pro BFF vêm muito naturalmente, sabe? A gente tem uma ideia, a gente vê aquilo que está sendo refletido dentro das nossas amizades, experiências que nós mesmos vivemos, o que a gente gosta de escutar, então, é uma coisa muito que a gente quer lançar, mesmo como artista, sabe? Mas escrever pra série vem um briefing, vem um roteiro, você tem que entender a história e a essência de cada personagem, né? Se colocar no lugar dos personagens, realmente, como se aquela fosse a sua experiência de vida. Então, não deixa de ser um estudo, né? Pra você construir músicas específicas, pra cumprirem papéis específicos dentro de uma narrativa. Então, é muito legal, porque isso me inspira muito. Então, acredito que muito por isso de estar dentro da série, de ler sempre os roteiros, de estar idealizando isso há muito tempo, as músicas da série também, pra mim, surgiram de forma muito natural, sabe? Porque é uma coisa que já estava bem internalizada. Mas, além de escrever as músicas do grupo, né, na série, também eu tive a oportunidade de escrever pra outros personagens, o que foi uma redescoberta, assim, pra mim, de certa forma. Porque é muito legal, é como se eu realmente estivesse vivendo a história de cada um. E eu amo escrever, então, é isso. Legal. Ó, me identifiquei muito com a Gil, porque eu também tenho déficit de atenção, então eu sei o que é isso. Esse rótulo da preguiça, né, da falta de voltar. Exato. Bom, e vamos encerrar essa conversa com vocês, convidando os leitores do Joca a assistir Use Sua Voz, no HBO Max. Podem fazer o convite do jeito que vocês quiserem. Fala, galera do Joca! Nós somos as BFFs. E a gente tá passando pra convidar todos vocês pra assistirem a nossa série Use Sua Voz, na HBO Max, a partir do dia 6 de julho. Não percam, tá incrível! Tem muita música inédita, vários personagens, cheia de romance, vocês vão dar muita risada, porque tem bastante comédia. E é isso, fiquem ligados na HBO Max. Legal, obrigado, gente. Ó, no nosso canal no YouTube, nós temos a dancinha do Felipe, que é a dancinha do Joca. E eles vão adorar se vocês quiserem isso também. Só que, ó, o brilho, o teu brilho... Obrigado, galera! Descronizadas! Obrigada, Felice! Obrigada! Obrigada, Felice! Que eles me dêem tudo, obrigada! Amém!